Olá, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da DLS. Agora eu vou sanar uma dúvida que muita gente está tendo. O pessoal está perguntando. Ah, Danilo, legal, você fez o vídeo lá que fala sobre montar o som de carro em casa e tal, mas eu não entendi o lance da fonte. Muita gente não entendeu o lance da fonte. Como que eu vou ligar a fonte no carro? Uma fonte de computador no som de carro, né? Então eu comprei uma fonte aqui, eu vou mostrar para vocês. Uma fonte comunzinha, ó, fonte multilaser, tá? E mais uma vez a multilaser aí e tal. R$ 49,90, paguei nessa fonte. É uma fontezinha muito simples, mas muito boa, tá? Para isso dá legal para um som básico, viu? Se for para um som pesado, ela não vai aguentar. Aí você precisa de um som maior. Lembra que eu falei que a fonte só tem um fio verde? Ela só tem um fio verde, ó. Verde só tem esse. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio. Parece aquelas bombas, né? Vai explodir o negócio. Cortar o fio errado. Então aqui, ó, eu vou cortar esse fio verde. Vou pegar um fio desses pretos aqui, ó. É que eu estou com uma mão só, pessoal. Estou segurando a câmera aí, né? E vou emendar um no outro. Perdeu a garantia da fonte, já? Já era, já foi. E o que mais eu vou usar? O fio amarelo e o fio preto. Todos, você pode juntar todos os fios amarelos. Todos os fios amarelos. E, né, amarelo com amarelo e preto com preto. O positivo vai ser o amarelo. É o fio positivo, né? Todos os amarelos. E o negativo vai ser o fio preto. E os outros fios? Vermelho, cinza, que tem aí na fonte e tal. Corta tudo. Corta tudo. Arranca tudo fora. Se aí você não vai usar nenhum. Você não precisa arrancar. Só corta ele e deixa isoladinho pra fazer um serviço melhor. Então você vai lá e corta todos os fios que não são vermelho. E que não são... Aliás, que são vermelhos, amarelos. Pra cortar tudo. Amarelo não, desculpa. Ô, meu Deus do céu. O roxo, o azul, vermelho. Pode cortar tudo. Você só vai deixar o amarelo e o preto. Então depois vai sobrar só o amarelo e o preto. Esses dois, só o amarelo e o preto. Você pode emendar todos os amarelos juntos, todos os pretos juntos. Pra ficar um fio mais grosso, uma bitola mais grossa. Esse você vai ligar no positivo e negativo da potência. Beleza? Show de bola? Entendeu, pessoal? Fio verde no preto. Qualquer fio preto. O preto, todos os fios pretos são negativos. E todos os amarelos são positivos. Beleza? Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Eu falei que ia postar ontem na quinta, não deu tempo. Tô postando hoje na sexta. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Compartilha os nossos vídeos no Facebook. Se inscreva no nosso canal, tá? Toda semana vídeos novos aí pra vocês. Grande abraço. Até mais.